Não é preciso mais olhar para o céu para saber se vai chover ou fazer sol. O produtor rural pode ficar por dentro da previsão do tempo, sentado na comodidade da sala e ter todas as informações que precisa com um clique. Mas aqui na propriedade do Nivaldo e da Adriana, o uso da internet vai muito além de uma simples consulta à previsão do tempo. A internet se tornou uma grande aliada da vida no campo. É a tecnologia em favor do agronegócio. A parte administrativa, a parte de informações sobre as doenças, pragas de cultura, se você quer pesquisar algum problema ou alguma cultura que você vai implantar, hoje na internet tem de tudo. Enquanto o Nivaldo se encarrega do trabalho nas lavouras de banana, mamão e cebola, a Adriana, a esposa, cuida da parte administrativa da propriedade. E para gerenciar os negócios, a internet também deu uma forcinha, facilitando a vida dela. Na parte de informações, na consulta aos nossos clientes, há um cliente novo que chega na propriedade pra fazer uma compra, pra gente conhecer a empresa, saber das informações cadastrais dele. Então hoje a internet praticamente é meu trabalho. Não há dúvidas que a internet, seja com acesso pelo computador ou pelo celular, dinamizou os processos agrícolas e trouxe mais conhecimento ao produtor rural. Essa especialista em sistema de informação explica que a internet alcançou o campo e só tem trazido benefícios a quem usa a ferramenta. Tem muitos agricultores, muitas empresas de agronegócio que estão fazendo uso de softwares, de sistemas de computadores que são capazes de fazer vários tipos de controle. Então, por exemplo, o agricultor controla o custo que ele teve com o plantio, a adubação, a colheta, depois o custo que ele teve com essa colheta e até o rendimento que ele obteve com relação a isso. Existia muita limitação no campo. Pra ter ideia, o telefone no campo já era novidade. Hoje, com os sinais de internet na nossa região aqui, quer dizer, facilitou sim muito. Tchau, tchau.